Quando você viaja, trabalha e está sempre conectado, as facilidades têm que estar ao seu redor. Economiza um baita tempo sem precisar ir para a academia. Lavanderia equipada, ambiente decorado e agradável, Wi-Fi. Deixo as roupas lavando, enquanto checo meus e-mails pela manhã. Show! E quando você tem uma viagem ou diversos compromissos no dia e não consegue ir até aquela reunião, marco por aqui mesmo. Mas sempre é hora também de descansar, relaxar, aproveitar. E aí? Piscinas, sauna, spa e um baita salão de festas. No delicioso bairro Campo Belo, excelente acesso ao aeroporto e uma vista espetacular para grandes festas no incrível Terraço Sky. E a noite com os amigos, brinde com muito estilo. Lineup, design, sofisticação e funcionalidade no lugar certo para você. Venha conhecer! E aí? E aí? Pai?